Olá pessoal, eu sou Cláudia de Souza Santos e nas empresas que eu atendo com o programa de qualidade de vida, ginástica laboral, o tema desse mês é gentileza. Nós fizemos em cada setor um sorteio tipo amigo secreto e um, durante uma semana, uma pessoa fez uma gentileza para outra e a Raquel vai comentar com vocês como foi no setor dela aqui no Grupo RIC. Foi uma semana muito especial para nós, onde nós todos aqui participamos desse ato de gentileza um com o outro e foram trocas até de carinhos e abraços, mais atenção, de cuidado um com o outro mesmo. E foi muito bacana, foi muito bacana receber presentinhos, dar presentinhos, foi uma semana muito especial, muito legal, bem produtiva também até. Aumenta os resultados, porque a gente faz com mais amor e carinho, fica um clima mais envolvente. Então é isso pessoal, as empresas que ainda não tem um programa de qualidade de vida, essa é uma oportunidade de estar repensando assim para ter mais produtividade. Fazer gentileza um para o outro é muito importante e cria um clima organizacional muito melhor quando existe um programa que cuida das pessoas na empresa. Um forte abraço. Obrigada.